O mistério sobre a violação do túmulo do serial killer Lázaro Barbosa segue investigação pela Polícia Civil do Estado de Goiás. A sepultura do criminoso enterrado em junho de 2021 no cemitério municipal de Cocalzinho de Goiás foi encontrada com sinais de escavação e destruição na tarde de ontem. Peritos criminais constataram que nenhum resto mortal foi levado. A investigação da polícia tenta descobrir a pessoa responsável pela violação. O delegado regional de Águas Lindas de Goiás, Kleber Júnior Martins, confirmou que a sepultura foi danificada. Lázaro Barbosa matou quatro pessoas da família Vidal em Ceilândia Norte em 2021. Depois ficou fragido e se escondeu nos distritos de Edilândia e de Girassol, que pertencem a Cocalzinho. Lázaro cometeu uma série de crimes, estuprou mulheres, baleou pessoas, inclusive um policial. Roubou um carro, trocou tiros com um caseiro. Após 20 dias de busca, ele foi morto depois de trocar tiros com policiais militares de Goiás em Águas Lindas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho